Eleições 2016. O Ibope divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio, encomendada pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer, segundo o Ibope, que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja os números. Marcelo Crivella, do PRB, aparece com 27% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, tem de 24% a 30%. Marcelo Freixo, do PSOL, 12%. Com a margem de erro, tem de 9% a 15%. Flávio Bolsonaro, do PSC, está com 11%. Pela margem de erro, tem entre 8% e 14%. E está empatado com Marcelo Freixo. Jandira Feghali, do PCdoB, e Pedro Paulo, do PMDB, tem 6% cada um. Considerando a margem de erro, vão de 3% a 9%. Agradeço a intenção de voto de todos os cariocas. E na oportunidade, para vereador, eu peço seu voto para Carlos Bolsonaro, 20-120. Muito obrigado e fique com Deus.